Muito bem amigos internautas, me encontro aqui na Ibermed Center Saúde, aqui na Avenida Campina Verde, aqui no centro de Iturama, na Campina Verde 1422. Vou conversar agora com a Kaila Gomes e também com o Matheus Ribeiro, que vai estar falando um pouquinho dessa empresa que recém chegou aqui na cidade de Iturama. Primeiramente eu falo então com a Kaila Gomes. O que é a Ibermed? A Ibermed aqui em Iturama é uma assistência médica de saúde, então você está programando fazer o seu plano de saúde com a gente. E como funciona para participar, ou seja, para ter o plano aqui com a Ibermed? Quando você adquirir o plano da Ibermed, você pode estar marcando aqui no escritório uma visita com a gente e a gente pode estar explicando o plano aqui com você mesmo. Ou marcando uma visita do policial, que a gente enviará um representante nosso para estar te explicando o plano com detalhes, tá bom? Eu converso com o Matheus. Matheus, quais são os benefícios do plano? Então, os benefícios do plano é da seguinte forma. Você tem 50% de desconto em odonto, farmácia, ótica, internação e cirurgia. Exame de sangue, hemograma e glicose é gratuito pelo plano. Kaila, e quais são os valores, as mensalidades do plano? Para as primeiras 150 pessoas, apenas para a nossa oferta de inauguração, a gente vai ter um desconto na taxa de adesão. A taxa de adesão de 180 sairá por R$ 70,00. Então, você vem aqui no nosso escritório e paga essa taxa de R$ 70,00 mais o valor da pessoa que você quer adicionar no seu plano. Uma pessoa no plano é R$ 80,00. Mas a taxa de adesão de 70 fica R$ 150,00 no primeiro mês. Nos outros meses, você paga apenas R$ 80,00. Para a pessoa que você quiser adicionar no seu plano, é R$ 25,00 por pessoa. Você poderá colocar até 10 pessoas no seu plano de saúde. Matheus, então, fala para a gente o interesse aqui da Ibermed Center Saúde. Fica ao lado do Hotel Oliveira, número 1422, centro da cidade, na Avenida Campina Verde, que fica exatamente em frente ao restaurante Oliveira. E também temos a sede em João Pinheiro, norte de Minas. João Pinheiro, norte de Minas. Tchau! A CIDADE NO BRASIL